Baus, 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 sim! Música Todo por quererte, por amarte, por desearte Todo por quererte, por amarte, por desearte Ai, cariño, ai, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Vamos! Vamos! Música Vamos para el río Música Yo por quererte, por amarte, por desearte Yo por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ai, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Música 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 Bravo! Barretto, señoras y señores Estaba mirando el detalle de las camisas y me encanta Ellos son los blanquiñosos pero pitucos de la cumbia con un corazón más cholo que el mío, ¿no? Sí Sim, você parece que é cantante de ska, de rock De qualquer coisa, menos de cumbia Elómodelo, parece Elómodelo, em versão Vareto, senhoras e senhores Ai, aia, aia, aia A ver, você tem o te jale, né? Sim Nada modesto este No, é só graça A ver, a ver, é soltelero ou casado? Sou muito enamorado Casado? Casi casado Ai, pisadaso 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 Pega, põe, e ele? E tu? Eu estou a distância, a distância Como é isso a distância? Uma relação complicada Mas florero que jogador de futebol Vamos, Pareto, melhor este zancudo blanco Vamos com o clásico, o clásico de Willingdor Se a morrer do meu abuelo Para cerrar hoy día este jueves Vamos, cantante de rock, peloma dueño, versión Pareto Se a morrer do meu abuelo Se a morrer do meu abuelo Ai, 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 tomando trago Ai, 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 tomando mazato O-l-l-a-la-i, l-l-a-la-i O-l-a-la-i, l-a-la-i, l-a-la-i, l-a-la-i E esse amor, meu abuelo 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 E esse amor, meu abuelo